Numa distribuição Wikivídeo Space Shades, versão brasileira Alamo. No ano 2097, pesquisadores e cientistas do Instituto Ômega descobriram o segredo de Igram, a mitológica e ilimitada fonte da energia. Mas no lugar de paz, a sua descoberta causou caos na galáxia. Muitos morreram na perseguição da fórmula mágica de Igram. O próprio médico do Instituto, o Dr. Krum, transformou sua estação espacial de pesquisas numa nave alienígena. Com uma força guerreira igual a qualquer outra do espaço, ele viaja à galáxia na procura do último possuidor do segredo de Igram. Uma vez com Igram nas suas mãos, a galáxia inteira estará em perigo. O setor está livre da patrulha galáctica. Está sim, Dr. Krum. Execute a fase 2. Alcançamos o satélite de comunicações. Alvo sendo localizado. Destrua-o após fixar o alvo. Fogo! Fogo! Youssef, tem certeza que a informação é correta? Conheço o Integuin há mais de 20 anos. Eu o conheço melhor que ele mesmo. Todo ano nesta época, Integuin e suas filhas caçam nesse setor. Muito bem. Capitão, é o momento de executar a fase final da nossa missão. Encontre Integuin e suas filhas e traga-os. Quero-os vivos. Como desejar, Dr. Krum. Doutor Youssef, eu nomeei o comandante desta nave. Proteja como se fosse seu próprio filho. A vida dele pode depender disso. Pai, por quanto tempo ficaremos aqui? Eu não gosto daqui. Sinto falta da minha mãe. Pare aí. O que está havendo? Venha conosco. Temos ordens para levá-lo ao Dr. Krum. Aquele louco. O que ele quer dizer? Excesso de comunicação. Renda-se. Não pode recusar. Vocês não têm autoridade aqui. Deixe-o em paz. O que faremos agora? Procurar ajuda. É óbvio que vamos procurar ajuda. Não seja idiota. Cale-se, Aurora. Eu não tenho que ouvi-la. Vamos esclarecer as coisas. Eu tomo as decisões sobre o que vamos fazer. Ora, não seja tão mandona. Não vá embora, Romani. Romani! Em que posso ajudá-la? Quero encontrar meu marido e meu filho. Eles desapareceram. Tem certeza? Temo que sim. Sinto muito. Para onde acha que devem ter ido? Algumas vezes eu vi Youssef com Krua. Sinto muito, senhora Skoll, mas eu não me meto com Krua ou com seus drones. Como assim? Eu quero a minha família de volta. Não quero perdê-los. Eu tenho muito dinheiro. Quero continuar aproveitando a vida, senhora Skoll. Gosto do jeito que ela é. Pensei que precisava de dinheiro. Eu pago o que quiser. Preciso de grana bem rápido, mas não vou consegui-la. Não com Krua na jogada. Sinto muito, senhora Skoll, mas eu não posso ajudá-la. Sinto muito, senhora Skoll.